Atualmente eu sou o player mais fraco de todo servidor, tendo apenas 5 corações de vida. Mas eu tenho inimigos pra enfrentar, bases secretas para invadir, então tá na hora de eu roubar o meu primeiro coração aqui no servidor do Irmandade. A nossa história começa quando eu encontrei o Hal saindo da casa do LG. Eu achei aquilo extremamente estranho, então fui perguntar pra ele o que que tava fazendo lá, e ele me disse que queria mais informações sobre essa parada dos corações, porque ele já tinha perdido um. Quando eu escutei isso, eu não pensei duas vezes, eu já puxei o meu arco e comecei a correr atrás dele. Que que é isso? Cara, calma aí, que que é isso, véio? Eu preciso do seu coração, Hal, por favor, me dá o seu coração, véio. Para com isso, véio, para, Nath, eu já perdi o coração, cara. Meu Deus, não, cara, que isso? A minha ideia durante essa batalha era ser bem agressivo, pra que ele não tentasse me enfrentar diretamente, porque eu tinha apenas 5 corações, então o risco era muito grande, eu poderia morrer facilmente, então eu só fiquei caçando ele o tempo inteiro. O problema dessa batalha é que ele tinha a Pérola do Fim, então ele conseguiu fugir muito rápido para sua base. E o problema dela é que ele era enorme, gigante, e eu não fazia ideia do que eu ia esperar lá perto. Chegando lá, o Hal não parava de tentar me convencer a não tirar o coração dele, mas eu preciso muito desse coração, a gente já começou, não tem como voltar atrás. Foi então que ele começou a ligar as armadilhas da base dele. Nath, diga olá para os meus amiguinhos. Não, Hal, para, desativa isso. Não, cara, eu falei pra você, eu não vou perdendo o coração, véio. Véio, por favor, desativa, vai ser rápido, não vai doer, eu juro. Cara, sai daqui, senão você vai morrer. Você espera, véio, que eu vou dar um jeito de ir, véio. O problema é que cada vez que eu tentava andar em volta dessa base, ele ativava uma armadilha diferente, inclusive com direito a TNT, brother. Ele tava muito querendo me derrotar ali, mas eu consegui me esconder indo atrás da base dele e utilizando as TNTs que ele tentou explodir em mim, eu invadi a base dele e a batalha real finalmente começou. O problema é que batalha com o Netherite sempre demora muito, mas a minha vantagem é que eu tinha um escudo. Então foi isso que eu fiquei dependendo e batendo e eu finalmente consegui tirar o primeiro e o único totem da imortalidade dele. Uma das coisas que me deixou mais feliz dessa batalha é que eu finalmente consegui utilizar o meu item secreto em ação. E depois de um longo tempo de batalha, nós finalmente conseguimos derrotar o House, assim conseguindo mais um coração de vida. Atualmente temos seis e vamos precisar de muito mais. Rapaziada, eu não vou mentir pra vocês que eu gostei muito dessa batalha. Por mais que eu tinha apenas cinco corações, nós conseguimos a vitória e agora nós temos seis. Isso me deixou extremamente feliz. Até porque, meus amigos, eu tava querendo muito que isso acontecesse. Eu queria muito algum combate, alguma coisa rolando aqui no servidor da Irmandade e finalmente aconteceu. Com essa parada dos corações, nós iremos enfrentar muitas pessoas. E é com isso, meus amigos, que a partir de agora vou apresentar pra vocês a minha estratégia pra roubar todos os corações aqui do servidor, pelo menos até um certo ponto. E nem sempre essa mesma estratégia vai funcionar. A primeira delas, nós vamos utilizar aqui quatro poções padrões. Vamos utilizar aqui força dois, porque obviamente a gente precisa dar mais dano. Até porque temos menos corações que todo mundo. Regeneração dois, caso tudo der errado. Fraqueza pra deixar a pessoa dar menos dano que a gente. E a poção mais importante de todas. Poção do Mestre Tartaruga, que dá resistência quatro e lentidão seis. A lentidão seis vai permitir com que a gente não ande por muito tempo. A gente vai andar mais lento do que se tivesse no shift, tá ligado? Mas ela dá resistência quatro, ou seja, nada vai estar conseguindo dar dano na gente. Isso aqui é novo, eu não sei que diabos é isso. Tem um monte de bacalhau aqui, certo? Muito bacalhau mesmo. Oh, bacalhau assado! Eu tava precisando de umas comidas mesmo. Aqui tem um pagamento e aqui tem lucro total da loja. Não roube. Um pé de diamante! Ok, parabéns pra esse cara que fez essa loja. Bom, e eu falei pra vocês de todas essas poções. E é aqui que eu inicio o meu projeto. Eu já deixei aqui até um bico aqui do lado, porque nós vamos trabalhar no meu templo aqui do deserto. Só que formato naitão. Isso aqui foi uma construção que o Pedro X fez pra gente de presente. Só que eu meio que vou construir um segredo nela. Todo mundo sabe que dentro do templo do deserto tem algumas coisas aqui na parte de baixo. Então eu vou estar me aproveitando disso pra fazer algo que vai prender uma pessoa. E a pessoa que eu decidi estar prendendo aqui vai ser a Sam. Exatamente porque nós temos um problema envolvendo ela. Lá um pouco tempo atrás, meio que a Sam acabou me pegando sem querer, mostrando o Melaitre. Então ela sabe do meu maior segredo. Eu não vou poder ficar dando mole com isso não. Então agora a gente vai fazer uma bela de uma escavação aqui. Até uma bela área que dê dano. E aí sim nós começaremos a trabalhar nessa área. Mas a ideia vai ser extremamente simples. Não vai nem envolver em sistema de redstone. Vocês vão ver quando eu terminar de concluir isso aqui. Paciência, rapaz. Simplesmente não existem segredos da estratégia que eu vou utilizar. Eu vou chamar ela aqui pra mostrar que aqui é um lugar seguro. Vou entrar com ela aqui e vou fechar esse lugar. E aqui a gente vai começar a conversar tranquilamente. Quando eu encontrar a oportunidade perfeita. Como a gente tá com o efeito de pressa 2 e eficiência 5. Eu vou simplesmente quebrar tudo aqui. E ela vai cair e tomar um dano. Nossa, aquele Screeper podia continuar ali pra sempre, véi. Na hora que ela cair, eu vou começar a tomar todas as minhas poções. Fazendo isso, eu vou estar extremamente mais forte do que ela. Eu vou ter exatamente 20 segundos de imunidade a dano. Então deve ser o suficiente pra, sei lá, talvez tirar um totem de mortalidade. Ou dar o máximo de dano possível. Eu tenho que tomar cuidado, véi. Eu tenho poucos corações e ela vai tá lotada. Então é isso aí. Nós daremos o nosso jeito. Ô, Knight Knight. Você mesmo é a pessoa que eu tava procurando. Finalmente você veio pra cá e eu tava andando nessas ruas, né? Exatamente isso. Eu quero conversar com você, mano. Mas não aqui, porque a gente tá em um espaço muito aberto. Então vamos pra um lugar um pouco diferente. Que ninguém sabe a localização dele. Então, Sam. Você conhece esse lugar aqui? Knight, esses três pirâmides aqui são bem peculiares, né? Por que tem uma pirâmide, Knight? Por isso mesmo. É uma pirâmide do deserto, só que a minha em específico tem um segredo. Cola aqui, mano. Calma lá. É coisa boa? Cara, é uma coisa boa pra gente negociar. Por causa que, tipo, ninguém sabe disso aqui. Exatamente isso que eu vi. Esse dia eu tava espionando você e você tinha pego esse elytra na mão. Tá, beleza. E por que você tava espionando? Porque, 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 porque você tava com a armadura diferente no dia. Daí eu fui analisar assim pra ver, sabe? Ah, entendi. Então, como é que eu posso dizer que não era pra você ter visto isso, mano? E o que a gente faz pra você fingir que isso aqui nunca aconteceu? Você simplesmente me dá uma elytra. Essa é a mesma, por exemplo. Claro que não, mano. Essa aqui é a única que tem. Eu não vou te passar essa elytra. Knight, isso é muito injusto. Por quê? Você toma a elytra de todo mundo, é proibido usar e só você pode usar. É óbvio, porque eu conquistei, ó. Knight, Knight, isso não é nem um pouco justo. Claro que é. Entrega essa elytra. Sam, Sam, eu tive que batalhar contra pessoas, eu tive que roubar, eu tive que fazer muita coisa pra obter a única elytra. Então, assim, é claro que eu mereço. Por isso que só eu tenho. Não, aí esse aí é o motivo que você não pode ter. Por quê? Porque ninguém, isso é muito injusto. Eu tirei de todo mundo, eles poderiam tirar de mim também. O que te impede de tirar de mim agora? Sabe o que é melhor? Eu posso não ficar só eu contra você. O servidor inteiro. Exatamente, 10 pessoas contra você, Knight. Daí não vai ter o que você fazer. Você tem certeza que você faria uma coisa dessa? Absoluta. Sam, eu não sei se você tá ligado nas novas novidades aí do servidor. Acho que você sabe muito bem, né? E que novidades, como assim? Bom, você sabe que agora, quando a gente derrota um player, digamos que assim, você consegue roubar um coração dele, né? Você não quer fazer isso não, né? Agora vai ser a sua vez. Digamos assim, senhorita Sam, que a partir de agora, nós nunca mais falaremos sobre isso, porque senão eu vou tirar todos os seus corações de vida. Começando com isso agora. Não, não, não. Eu vou tirar todos os negrano. Nossa, o totem já foi embora, mas Sam, eu não tô tomando dano estranho, né? Por que você tá tomando dano? É, pois é. Eu perdi um coração mesmo. Knight, Knight, cadê você? Eu tô aqui, tô indo na sua casa. Eu spawnei aqui na casa do Petrux. Knight, meus itens, você tem ideia? Eu tava com netherite lá, todas as minhas ferramentas. Você quebrou meu totem da imortalidade. Eu sei, eu sei. Tá, Knight, calma, 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 calma. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não quero. Knight, eu perdi um coração, agora eu tenho um só novo. Exatamente é o que vai acontecer agora. Sam, você tá literalmente fraca bem na minha frente. Ou seja, eu poderia tirar mais um coração de você e ficar tirando e tirando e tirando até você ter apenas um coração. Mas não é esse que eu quero. Então, esconda o meu segredo que isso não acaba aqui. Te devolvo seus itens agora e a gente fica numa boa. E eu até talvez esqueça que você não tá com todos os meus jamanes. Você quer fazer isso mesmo? Você tem certeza? Posso te dar mais um tapa. Não, 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 não. Calma lá, calma lá. Também não quero perder meus todos os corações, não. Essa é a escolha que você tem. Trato feito? Eu não posso falar pra ninguém que você tem esse light. Pra ninguém, pra ninguém. Só você vai saber. Você sabe, talvez, o futuro. Você tem até tirada de mim, não sei. Você decide, mas você sabe que eu não vou deixar isso acontecer. Beleza, rapaziada. Agora temos sete corações, o que significa que estamos voltando a ser forte aqui nesse mundo. O kit de poções, ele é simplesmente perfeito pra gente continuar utilizando. E o nosso próximo alvo é o Amazing. Exatamente ele, por causa que ele tava escondendo o segredo de mim a partir dessa casa. Eu meio que dei uma investigada aqui, porque há um tempo atrás eu vi ele caindo bem lá no fundo. E olha o segredo que eu acabei de descobrir. Simplesmente um botão aqui do nada. Apertando esse botão, abre um buraco gigante aqui embaixo. Só que é bem rápido, então deixa eu apertar isso aqui. Correr. E espero que eu não morra, mas eu imagino que isso aqui não é pra tá morrendo. E aqui estamos na base secreta do Amazing. Não tem tanta coisa assim, mas ele tava escondendo isso de mim. E eu não sei porquê, mas eu quero muito enfrentar mais alguém no PVP. Então eu vou estar usando isso de argumento pra tirar o coração dele. Argumento nada, eu só vou enfrentar ele porque sim. A Amazing é muito ingeos da Redstone. Olha isso, velho. Perfeito. Nosso kit de poções vai ser o mesmo. Eu coloquei aqui a poção de Mestre da Tataruga arremessável pra ser até mais rápido. E agora eu vou utilizar a teia de aranha. Eu consegui bastante depois da batalha lá do House. Eu peguei com cinco touch, então foi bem tranquilo. Agora é só esperar ele. Lembrando que eu vou utilizar essas teias pra tentar evitar com que ele me ataque. Estamos com pouco coração ainda, então tem que tomar cuidado agora. Eu vou simplesmente salvar o meu spawn nesse lugar. E eu vou aguardar com que ele entre. E ele vai me encontrar aqui dentro esperando ele. E... Como que você descobriu? A Amazing, o que é que você tá fazendo aqui? Mano, como que você descobriu minha base, Knight? É óbvio que eu descobri. Mano, você simplesmente caiu aqui do nada, aleatoriamente. Você e o Pedrux, como é que você esconde isso de mim? O Pedrux também sabe. Eu tenho cenas disso, Amazing. Eu vi vocês entrando aqui. Eu não contei pra absolutamente ninguém sobre esse lugar. Nem o Pedrux. Mano, não. Como que você viu o Pedrux entrar aqui? Mas, enfim, isso não importa. Como é que você tá aqui? Exatamente por isso. Você tem um botão secreto que entra aqui dentro. Porque eu vi você aqui. O que você faz nesse lugar? E por que você não me contou isso? Você lembra que eu te perguntei? Amazing, você tem base secreta? Você tem alguma coisa? Você disse que não várias vezes. Mas, mano, eu quero saber como é que você descobriu o porquê. Todas as vezes eu olho pro lado pra ver se ninguém tá vendo eu abrir o botão, velho. Como que você me viu? Eu acho que dessa vez você foi desajeitado, cara. Porque eu simplesmente tava andando pela rua normalmente e acabei vendo você entrando lá. O quê? Como assim? Pegou nada? Meio que não, né? Não, mas agora eu vou pegar algo seu, Amazing. É, ô, pera aí. Você vai me desculpar, cara. Mas eu tô, digamos que bem fraco atualmente. E eu meio que... Eu vou precisar do seu coração, Amazing. Eee, que conversa é essa, Night? Não! Não, Night! Eu acho que eu recomendo você não tentar lutar. Porque não vale a pena. Não, não, não. Você não vai roubar meu coração. Mano, ó, vou admitir pra você também. Tá, eu roubei um coração do Pedrux. É o quê? Então você vai acabar roubando o coração do Pedrux também. Se você pegar meu coração agora. Tem certeza que você quer fazer isso? É aqui que a gente vai começar a briga real? Você não chega perto de mim. Então é agora, velho. Não vem, não vem. Eu vou acabar com você aqui agora, velho. Você nunca mais vai esconder segredo de mim, velho. Sai, Night! Que isso? Sai! Não! Ai, consegui, consegui. Tô, tem que foi embora, hein? Agora é a sua vida. Tô, pega o meu tó, tem. Agora tu vai ver. Não, ou você roubar minha, eu roubo sua. Vida! Filha da mãe, mano! Nossa, Night, isso não vai ficar assim. Tu descobriu minha base e agora roubou meu coração. Você pode ter certeza que não vai ficar, porque agora eu tô contra você e o Pedrux. Eu vou acabar com vocês dois, mano.